Da organização cara, eu sou um cara legal Toma o karma, ponto foco, a meta é me tornar celestial Toma o karma, eu quero ser divino, essa é minha essência Eu vivo pela posse da unipotência Eu venero os outros fucs, esse é meu ideal Parei de sacrifício, prende as faldas no final Eu sou seguidor dos deuses, essa é minha devoção Com meu punho eu te atravesso, agarro a punição Se for que te pinta antível, sempre saindo do chão, chão Minha marca é diferente, mais clara na sua visão, não Habilidade de combate, se eu tô de karma É a experiência de um deus acumulada Eu tenho karma branco, superioridade Sei, sei que eu sou mais forte que a porrada, o seu rocado Eu tenho karma branco, que vida, agilidade Aumenta a resistência, poder e velocidade Eu tenho karma branco, isso me deixa tão arrogado Porque eu posso eliminar esses carinhas Eu tenho karma branco, quem tem só anda com quem pode Se você não tem karma, você não passa de chacó Já tá travesso, agora eu vou chutar Só pra poder demonstrar meu poder Já pode libertar o que tem dentro de você Eu sei que esse não é o limite do Momochique Pode vir com cem por cento que eu tô no pique Pode perceber uma aura muito diferente Essa tá reluzente, bitch a cara imponente Momochique apareceu, meu irmão na minha frente Vou levar pra aqui comigo e eu vou fugir daqui Mas presença super bad gritante Ele invocando um ralegão gigante Mas eu tô em meia zona de conflito Eu vou deixar o Momochique de cara E me porque eu sou da má Minha organização é foda Tata, Kaxin, Code, Boruji, Game, Vitor, Code, Depa, Amado e Kawaki Fazem parte, safa Eu sou ciborgue perfeito com as ferramentas perfeitas Só que eu fui limitado pelo amado Para um caso estrago Eu sou leal ao Ishiki Adoração ao meu senhor Fui um dos quinze candidatos a receptáculos pro ritual dos Otsutsu Mas comigo isso não funcionou Eu tenho karma branco Superioridade Sei que eu sou mais forte que a porra do seu rock Eu tenho karma branco Lívida, agilidade Aumenta a resistência, poder e velocidade Eu tenho karma branco Isso me deixa tão arrogante Porque eu posso eliminar esses carinhas Eu tenho karma branco Quem tem só anda com quem pode Se você não tem karma, você não passa e deixa a calma Eu sou um cara legal Karma, Karma O ponto, o foco, a meta é me tornar celestial Karma, Karma Eu quero ser divino, essa é minha essência Eu vivo pela posse da onipotência Eu venero os outros tipos Esse é meu ideal Te parei de sacrifício Eu prendo as faldas no final Eu sou seguidor dos deuses Essa é minha devoção Como eu ponho a te atravessar na repunição Se for de tipo intangível Sempre saindo do chão, chão Minha marca é diferente Mas clara na sua visão, não Habilidade de combate Se eu tô de karma É a experiência de um deus acumulada E eu vou te Irma Coloca Como eu ponho No Monte Eu sou eu Você how você